Muito bem, alunos, chegamos aqui à questão 27 do Enem 2001. Vamos analisá-la. Um município de 628 km² é atendido por duas emissoras de rádio cujas antenas A e B alcançam um raio de 10 km do município, conforme mostra a figura. Antena A, antena B. Todas duas com 10 metros. Para orçar um contrato publicitário, uma agência precisa avaliar a probabilidade de que um morador tem D, circulando livremente pelo município, encontrar-se na área de alcance de pelo menos uma das emissoras. Essa probabilidade é D. Muito bem, então vamos analisar a figura, que é um quadrilátero. E aí nós temos um trapézio. Veja que desses dois lados, aqui o ângulo é de 90. Para cá e 90 para cá. Então dá 180. Com a soma dos três ângulos internos, dos quatro ângulos internos, de um quadrilátero é 360. Esse aqui ficou 180. Do lado de cá tem que ser 180. Eu não sei quanto que é esse ângulo. Nem esse. Mas esse, mas esse dá 180. Então, ó. Se aqui é 10, se aqui é 10, o raio aqui é 10, 10 também. Se eu pegar esse pedaço aqui, cortar e colar aqui de cima, ele vai ficar sendo assim. Então não vão ter 180 graus, que é metade de uma circunferência. Então a área de abrangência das duas rádios equivale a uma área de metade de um círculo de raio 10 quilômetros. Então a área de abrangência vai ser πr². r é 10, é dividido por 2 nesse caso aí. E o raio é 10 quilômetros. Então 3,14 vezes 10² dividido por 2. 10² é 100, então vai dar 314 dividido por 2, 157 quilômetros quadrados. Perfeito? Muito bem. Foi dito que a área do município é de 628. Então 628 é a área do município. Quando você pega 157 e divide, você vai ter qual a porcentagem que isso aqui equivale da outra. Vai dar 1 quarto, dá para simplificar, deu para ver direito. Se fosse 150 por 600, dava 1 sobre 4. 7 vezes 4 é 28, é 1 quarto. Então 1 quarto é 0,25, que equivale a 25%. Então a resposta é letra B de bola. Está aí a questão muito tranquila, né? Então a chance de um ouvinte escutar a propaganda na rádio é de 25%. Dentro da área do município, ele andando perante a área do município total, né? Mas vamos supor que se a cidade fosse nesse canto de cá, a chance seria até maior, porque ele ficaria mais por ali, né? Tudo vai depender disso também. Um abraço. Boa questão. Vamos para a próxima. Boa questão.